Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje, domingo, dentro da oitava da ascensão de Nosso Senhor, se aproxima, pois, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, já prefigura também Nosso Senhor hoje no Evangelho, enviará o Paráclito, o Consolador. É interessante notar que, para Nosso Senhor, então, terminado o Seu tempo aqui neste mundo, sobe aos céus, volta para junto do Pai. 33 anos, viveu conosco Nosso Senhor Jesus Cristo na pequena casa de Nazaré, com a Sua Mãe, Maria Santíssima, São José. Pois, três anos de pregação pública, imaginem como deveriam ser violentas as pregações de Nosso Senhor. Bastaram só três anos de pregações e de sermões públicos para o matarem e o crucificarem. Vemos que não nos comparamos em nada a Nosso Senhor, por mais que prediquemos, na verdade, a tempo e contra tempo, as palavras de Cristo eram bem mais fortes e convenciam e convertiam a multidão de pessoas, os apóstolos também. Nosso Senhor, então, sobe aos céus. Meditamos a festa da Ascensão também no Rosário, segundo o mistério glorioso, Nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus. E para nós, o que nos resta é a esperança e o desejo do céu de um dia também poder estar junto dEle, junto dos nossos santos de devoção, junto de Maria Santíssima, o nosso Anjo da Guarda, e para o céu, para a bem-aventurança. É o nosso fim último? Porém, diz Nosso Senhor, no Evangelho, lançar-vos-ão fora das sinagogas, ou seja, quem for por mim, quem me seguir, quem seguir a minha doutrina e minha lei, será expulsa do templo oficial, da igreja oficial da época, que era a sinagoga. Os judeus não vos aceitarão mais, porque eles me odeiam, eles me rejeitaram, vão me crucificar, vão me matar. Então, quem me seguir, será expulso dessa falsa igreja, ou dessa sinagoga de Satanás, que não tem nada a ver mais com Deus e com a religião verdadeira. A nova lei, pelo contrário, é a minha doutrina e a minha religião. A sinagoga, o judaísmo, acabou. Então, os judeus tinham ódio, e tem até hoje, de Nosso Senhor Jesus Cristo, e da sua igreja, da verdadeira igreja. Então, Nosso Senhor alerta, quem me seguir, será perseguido. Depois, eles vos farão isto, porque não conhecem nem ao Pai, e nem a mim. Claro, os judeus, que era o povo escolhido, ficou como cego, é um castigo, essa se ira. Não para que eles se condenem, vão para o inferno, mas que se corrijam, e façam penitência. Coisa que não fizeram, ficaram cegos, por causa de seus pecados, e não conseguiram enxergar, a vida do Messias, a Nosso Senhor, a Deus feito homem, o rejeitaram, o mataram, e o crucificaram. É o que acontece também, conosco, nos tempos modernos. A modernidade vive cega, e não consegue enxergar a Deus, se não só bem os bens materiais, se não somente os bens materiais. E quando o Nosso Senhor Jesus Cristo vier pela segunda vez, não conseguirão enxergar, nem se converterão, nada, muitas poucas conversões, poucas pessoas mudaram de vida, será como no começo também, os judeus que rejeitaram a Cristo, e o mataram, e na segunda vinda, os modernos rejeitarão também, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Terrível o pensamento, porém é a verdade, tanto é que Nosso Senhor diz, quando eu voltar uma segunda vez, ainda encontrarei fé sobre a terra? Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá a hora, em que qualquer que vos matar, julgará prestar serviço a Deus. Nosso Senhor também fala, de que chegará um ponto, em que as perseguições também levarão à morte dos católicos, dos seguidores de Cristo, à morte. Vimos isso nos primeiros tempos, dos mártires, assistimos, ouvimos também no martirológio, tanta história dos santos, dos mártires, dos primeiros tempos, mortos pelos pagãos, e perseguidos também pelo judaísmo, porém o sangue dos mártires floresceu e ajudou no crescimento da igreja. Foi o contrário. Porém, a igreja sempre foi perseguida. Eu sempre achava estranho, na época em que estava no modernismo, a seita conciliar, porque lá nós não tínhamos problemas, na diocese, na paróquia, ninguém tinha problema. Então, eu lia o Evangelho e lia, mas que contradição é essa? Se eu sigo a Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja, a verdadeira religião, como é que eu posso viver assim tão bem? Não vejo a igreja sendo perseguida, os bispos, os padres. Pelo contrário, é uma paz, uma calmaria. Todo mundo bem. Veio esse falso concílio Vaticano II, também para trazer essa falsa paz para a igreja. E hoje todo mundo vive bem, paz e amor. Mas que contradição com a doutrina do Evangelho. Algo estranho. Se uma religião, se a religião verdadeira não é perseguida, não tem problemas com o mundo, com os governantes, tem algo errado. nas casas, nas famílias também, se tudo está normal, se tudo está bem. Cuidado. Normalmente, estamos sempre passando por tribulações e sofrimentos. Por quê? Porque nós vamos contra o mundo moderno. Nós vamos contra as modas e as máximas do mundo. Então, quem vai contra as modas e as máximas do mundo, normalmente não pode estar nessa falsa paz. Está sempre combatendo. A igreja, não se esqueçam, é militante, milita. Nós somos soldados. Quando nós somos confirmados, recebemos o sacramento da confirmação, nós nos tornamos soldados, combatentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Temos que lutar, fazer força para seguir o bom caminho. Então, quando tudo vai bem, é um mau sinal, ordinariamente. Os apóstolos, todos eles, foram martirizados, mortos, perseguidos. Morreram ensinando a doutrina católica. E nós estamos bem? Então, tem alguma coisa errada? Pelo contrário, a perseguição há e existe, basta que você professe publicamente a doutrina católica. Se você diz que a igreja católica é a única igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo e que as outras são falsas, fundadas pelo demônio, já começam os problemas. Por quê? Porque o pensamento moderno é de que todas as religiões são boas e levam ao céu. Que Deus é um só, que tudo está bem, que não tem que brigar por religião, que todo mundo se salva lá na Macumba, no Espiritismo, no Adi Macedo, seja lá onde for. Está todo mundo bem. Então, se você vai contra isso, já começa um problema. Na família, se você se veste modestamente, o vestido, as moças, os homens também, modestamente, dão testemunho publicamente, porque a modéstia é um testemunho público, quando as pessoas veem as famílias católicas, é um escândalo. Ou pensam que são protestantes, porque os protestantes roubaram isso da igreja católica, a igreja católica abandonou a modéstia e os protestantes assumiram. A igreja católica, entre aspas, a falsa igreja conciliar, porque os católicos nunca podem, os católicos verdadeiros, de fato, nunca podem abandonar a modéstia. Mas a falsa igreja modernista abandonou, os protestantes assumiram, então de modo que se você anda modéstia com a sua família na rua, na via pública, as pessoas vão ficar escandalizadas ou pensar que são protestantes. Mas aí, e assim serão combatidos também? Porque dão testemunho de Cristo e da verdadeira igreja? Perseguição. Na política, a mesma coisa, se você é por nosso Senhor e pela lei da igreja, pela cristianização, contra o Estado laico, contra a separação da igreja e do Estado, contra a maçonaria e o protestantismo, acabou. Outro problema, se não pode ser católico. Então, quem é católico hoje é perseguido, não adianta. E se você, na sua paróquia, na sua diocese, sei lá onde, encontra tudo em paz, tudo muito bem, há um problema. Esse problema, meus irmãos, começou a partir do concílio Vaticano II, que foi um falso concílio, um conciliábulo, que quis pôr essa paz. Acabar com as guerras, com as brigas. Não. Hoje, agora, a igreja vai viver em paz, são novos tempos. esse homem, o João XXIII, disse que queria mudar a igreja, abrir as portas da igreja para entrar em novos ares, mudar um pouco, adaptar, adjornar a doutrina da igreja. E, com isso, entrou toda sorte de falsidades, de doutrinas hercôneas, e anteriormente condenadas pela igreja. Essa falsa paz, a igreja sempre condenou os erros de seu tempo, de sua época, por meio das encíclicas e dos documentos magisteriais. Já depois do concílio Vaticano II, não, paz entre as falsas religiões e a verdadeira religião. Agora, todo mundo no mesmo nível, todos somos iguais, somos irmãos, como quer a maçonaria e deseja a maçonaria, que é a nova ordem mundial. Então, os verdadeiros católicos disseram, não, algo tem de errado. Não podemos viver bem e colaborar com o mundo moderno. Como dizia, de saudosa memória, o Papa Pio IX, quem disser que o Papa deve se reconciliar com o mundo moderno, seja anátema. A mesma coisa são os católicos. Nós nunca podemos nos conformar com as modas e os internos do mundo. Jamais. Então, meus irmãos, a partir desse concílio nefasto, entrou na igreja toda sorte de erros e de falsas doutrinas. um católico, para permanecer católico e fiel, deve se afastar dessa falsa igreja que apareceu na década de 60 com o Conselho Vaticano II. Deve rejeitar essas falsas ideias e seguir quem? A Nosso Senhor. E seguir quem? A doutrina de Nosso Senhor. Ser fiel católico, apostólico romano, como sempre foi, como sempre houve na igreja. Mas, padre, isso é muito radicalismo, hoje a gente não precisa ser tão radical e tão fanático pela doutrina. É interessante que hoje se fala de fanatismo religioso, porém de fanatismo pelo comunismo, fanatismo pelo Islã ou pelo falso judaísmo, não há problema. Isso não pode ser um fiel fanático católico, mas um fiel fanático islâmico, um comunista fanático, isso se pode. Nós somos, sim, alienados, alienados por Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos santos e pelo céu e queremos morrer e dar a nossa vida por isso? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo disse, vocês perderão as suas vidas se me seguirem. Assim também como Ele perdeu a sua vida pela nossa salvação. Por isso que somos tão marginalizados hoje em dia? Por que os modernistas não são perseguidos? Por que essas comunidades eclesiadeis não são perseguidas? Porque já fizeram um pacto, compactuaram com o demônio, com Satanás, que reina e triunfa lá em Roma. E nós, que não queremos compactuar com isso, com esse modernismo reinante que assola a Igreja nos nossos tempos, somos perseguidos? Temos que, muitas vezes, rezar a Missa nas casas particulares ou lugares privados, porque não podemos utilizar os tempos públicos da Igreja? Assim como os apóstolos foram expulsos das sinagogas, hoje nós estamos sendo expulsos das igrejas, dos tempos católicos, oficiais, porque não se pode mais pregar a sã doutrina, não se pode mais viver o verdadeiro catolicismo? É impossível, se algum de nós aqui formos para uma paróquia, você vai ver, qualquer uma que seja aqui da diocese, você não pode viver catolicamente lá, é impossível, é impossível, seja a vida no cotidiano, seja professar abertamente a doutrina católica, você será tido como um louco ou um fanático, religioso, não, nós não precisamos desse tipo de católico aqui, aqui nós queremos os católicos novos, modernos, abertos, então, como viver bem assim? Onde você procura o verdadeiro catolicismo, seguir a verdadeira doutrina de Cristo, deixada por Cristo e os apóstolos, essa doutrina apostólica tradicional dos padres da igreja, dos santos, dos mártires, e você não encontra mais? Somente no magistério da igreja, os documentos oficiais, aí sim, nós encontramos. Quantos de nós nos convertemos, porque lemos as encíclicas do Papa São Pio X, lemos as encíclicas de Pio XII, de Pio XI, de Pio IX, e aí sim, encontramos a verdadeira doutrina e nos convertemos e aderimos àquela doutrina que é como verdadeira, e pelo contrário, quando vemos as leituras de Vaticano II, vemos que há algo que está errado, que vai mal, que não é da igreja, que esses ensinamentos são falsos, são condenados. E como viver assim? Bem, sem perseguição, sem sofrimento. Tudo tem um preço, meus irmãos, e o preço do céu é o nosso sacrifício, é a nossa mortificação, é a nossa vida muitas vezes escondida, é a nossa vida de oração, é carregando a nossa cruz em silêncio, muitas vezes, na obscuridade, seja do claustro, da clausura, seja no dia a dia, nas nossas casas, levando uma vida penitente, mortificada, resignada, tentando passar pela porta estreita que leva para o céu, sofrendo perseguições morais ou às vezes perseguições físicas, como os católicos na Europa sendo perseguidos pelo Islã, pelos muçulmanos ou pelas sinagogas dos judeus. Então, rezemos, nos unamos cada vez mais a Maria Santíssima, O Coração Imaculado de Maria será sempre o nosso refúgio. O Rosário nas últimas horas será a nossa consolação, a devoção dos cinco primeiros sábados também será matável de salvação para os católicos no final dos tempos. E quando não encontramos mais sacerdotes nem bispos nem famílias católicas, é um sinal de que se aproxima cada vez mais a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo que virá para nos julgar. E nós devemos nos encontrar vigilantes, firmes, esperando a Nosso Senhor como as cinco virgens prudentes com as lamparinas de azeite esperando o Esposo. Assim que nós nos devemos nos encontrar quando voltar a Nosso Senhor. Firmes, vigilantes e combatentes. Ave Maria por em cima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.